Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre os atores de Hollywood que não falam inglês como primeira língua ou que até falam inglês, só que eles tem um sotaque às vezes até muito forte e quando eu morava no Brasil eu não percebia isso então é bem legal, é bem interessante, conforme você vai aprendendo inglês você vai percebendo essas coisinhas, né? Mas antes de começar esse vídeo eu quero dar uma dica muito legal pra vocês, muito legal mesmo pra quem quer aprender a falar inglês Tem muita gente aqui no canal que me manda mensagem, que pergunta como você aprendeu a falar inglês me dá dicas, fala pro seu marido fazer alguns vídeos e eu já fiz alguns vídeos aqui no canal, na verdade, mas tem muita gente nova chegando e os vídeos são antigos, né? Então muita gente não viu mas teve um vídeo aqui no canal que eu fiz falando sobre como eu aprendi a falar inglês A coisa principal de você aprender a falar inglês é praticando e de preferência com um nativo na língua inglesa, alguém que nasceu aqui, um americano, né? Então a minha dica de hoje é um curso de inglês que eu conheci há pouco tempo O nome desse curso é Cambly Eles entraram em contato comigo aqui no canal e eles pediram pra eu experimentar, pra eu ver o que eu achava Então eu experimentei, eles me deram alguns minutos e eu achei muito bom, gente Então eu quero compartilhar isso com vocês E eu também tenho umas notícias muito boas pra vocês Mas vamos lá, primeiro eu vou explicar um pouquinho de como que é o Cambly Eles têm um site que eu vou deixar na descrição aqui do vídeo, aqui embaixo Vou deixar o link deles Você entra lá e aí você vai conversar com professores online Tudo é feito online Então você vai e você escolhe o professor que você quer ter aquela aula, né? Você pode filtrar por sotaque do professor Então não necessariamente precisa ser um professor americano Pode ser um professor britânico, australiano, canadense E o legal também é que eles estão lá 24 horas por dia durante todos os dias Então não importa se você mora na Espanha Tem muita gente aqui no canal que mora na Espanha, que mora em Portugal O fuso horário é diferente Se você chega do trabalho à noite, tarde Você pode abrir o Cambly e falar na hora que você quiser Com o professor que você quiser Então eu achei muito legal, gente Muito legal mesmo Eu cheguei pro pessoal lá em casa e falei pra eles experimentarem Pra ver o que eles acham, né? Porque eu queria ver diferentes níveis de inglês Então eu experimentei, minha mãe experimentou, meu pai experimentou E todo mundo achou muito bom Porque os professores, você escolhe lá o nível que você quer Se você quer básico, se você não sabe nada de inglês Se você já tá mais avançado Se você quer estudar pro TOEFL Eles têm isso também E no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês Como que foi a minha aula Como que foi a aula da minha mãe, do meu pai Porque eles experimentaram Então foi bem divertido Ah, só pra vocês saberem que o Cambly pode ser usado no computador Você também pode baixar o aplicativo do Cambly no seu celular Android, iPhone Eu acho que minha mãe experimentou pelo computador E o meu pai, se eu não me engano, ele fez pelo celular dele mesmo Então agora eu vou dar notícia boa pra vocês Todos os inscritos aqui do meu canal vão ganhar 15 minutos de graça Pra testar o Cambly Então eu vou deixar um link aqui embaixo pra vocês Vocês vão clicar nesse link Vão ser redirecionados, né? Pro site do Cambly E vocês vão ter 15 minutos de graça Eu fiquei muito feliz quando eles me falaram isso Que iam dar 15 minutos pra todo mundo aqui de graça Porque eu tenho um carinho muito grande pelos inscritos no canal E eu sei que tem muita gente querendo aprender inglês E eu achei bem bacana isso Que vocês vão poder experimentar essa plataforma Eu tenho certeza que vocês vão gostar Então não deixa de clicar no link aqui embaixo Gente, não pode ter vergonha Fala, fala, não fica com vergonha Porque quem não tenta nunca aprende Então a gente só aprende praticando Não perde essa oportunidade, gente Sério, sério mesmo Agora eu vou falar da minha listinha Dos 5 atores que eu não sabia, né? Que não eram americanos Na verdade, alguns deles eu já até sabia Porque eu já morava aqui Que são atores mais recentes, né? Mas o primeiro da minha lista eu não sabia, gente É o Arnold Schwarzenegger Não sei se eu tô falando certo o nome dele Até porque ele não é americano Ele é austríaco E eu não sabia, gente Quando eu morava no Brasil Eu assistia os filmes dele Eu tinha certeza que ele era americano E aí depois que eu vim pra cá Eu tava assistindo uma entrevista dele Gente, calma aí rapidinho Meu marido chegou Meu marido chegou em casa do trabalho Eu vou aproveitar que ele chegou Eu vou pedir pra ele participar desse vídeo Até porque ele é americano Então ele vai poder falar melhor Do sotaque dessas pessoas Gabriel, vem cá Senta aqui Fala, wait Oi, gente Tudo bem? Ah, tá bom Vai ser bom que o meu marido tá aqui Porque ele vai poder falar do sotaque deles Melhor do que eu, né Porque ele é americano Não é americano Estou fazendo um vídeo sobre atores Hóliwood Hóliwud 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 E eu vou mostrar um clipe aqui Dele falando inglês Vamos aproveitar que o meu marido tá aqui Ah, o primeiro é muito engraçado Eu separei um clipe Não, esse daqui ele já tá falando melhor Esse que eu separei É o governador É, ele foi governador da Califórnia Mas o primeiro clipe que eu vou mostrar dele É um clipe antigo Assim que ele começou a atuar Eu só vou mostrar um trechinho pro meu marido Pra ele ver o que ele acha do inglês Ele seja sincero Sincero, tá bom? Não precisa ser legal Você pode ser sincero Ok Então tá E quem é esse monstro que parece que ele já veio direto do reino da Califórnia? Ele nem parece como eu Olha O que você está fazendo? É uma linha no filme do Kindergarten Cop Ah, eu assisti esse filme! Um Tira da Pesada Eu acho que é um Tira da Pesada Não vou olhar Todo mundo fala It's not a Tuma Porque ele fala É incrível Eu não sabia disso Quando eu assisti esse filme Um Tira no Jardim de Infância Eu acho que esse é o nome do filme Pra mim ele era americano Eu não notei que ele tinha um sotaque Não sei se vocês já viram esse filme Mas ele é um policial Ele se disfarça Antes de nós continuar Preciso falar Que ele, inglês, é melhor como o meu português Definitivamente Não pode falar que ele não é inteligente Não, é Ele foi o governador da Califórnia Ele conseguiu ir pra Hollywood Por que, gente? Porque ele não teve vergonha de falar inglês Ele não teve medo Ele foi e falou É isso que eu sempre falo pra vocês Pra aprender inglês você tem que praticar Não pode ter vergonha E sotaque Se você fala um errinho gramatical aqui ou ali Não tem problema, né? Vou te mostrar agora o segundo clipe dele rapidinho Só pra você ver E ele é muito melhor Agora como ele foi no passado Muito melhor Muito melhor agora do que antes Agora eu vou pra segunda pessoa da minha lista Ela é uma atriz que é nova Ficou muito famosa agora Porque ela fez o filme Wonder Woman Deixa eu ver se eu acho ela aqui Gau gudeu Gau gudeu Problem É, eu quero dizer 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 Você sabe, as pessoas realmente Gets the wrong idea of the bush Quando eu digo Oh, eu amo Wonder Woman Bush She actually has a very possible Ela sotaque Não é forte Mas ela usa as palavras incorretas Ela tem, é difícil pra, porque ela fala Gets Não Gets Foi, mas isso tá singular Nas palavras que ela fala Na entrevista É, o sotaque dela Não é forte Igual o do Arnold Schwarzenegger Mas ela comete muitos errinhos de gramática Ele mexe Ela tá numa entrevista Ela fala assim Como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso? Como é que eu falo isso? Eu não sei O que significa isso? É, o que significa isso? Então ela faz isso muito nas entrevistas Mas o sotaque dela Eu acho que ela arrasa Assim O inglês dela eu acho muito bom Muito melhor do que o do Arnold Schwarzenegger Eu acho Né? O inglês dela e o sotaque Ela é... Ela arrasa, gente Mas só que, assim Eu também não diria que ela não é americana Antigamente, entendeu? Agora que o meu ouvido já tá um pouquinho mais apurado Que quando eu vejo nas entrevistas Eu vejo sempre ela perguntar Como é que eu falo isso? Como é que eu falo aquilo? Não entendi E ela não tem vergonha de falar Ela fala Então por isso que ela fez a Mulher Maravilha, gente Mulher conseguiu ir longe na vida Isso é muito importante, tá? Terceira pessoa da minha Ah, a terceira pessoa da minha lista é interessante Essa pessoa Você vai conhecer quem Assiste o seriado Game of Thrones Caraca, ele Ele não fala inglês? Não, ele fala inglês Mas ele não é Você não sabia? Nunca vi esse ator Numa entrevista? Não, não, entrevista Dá uma olhada Que país? É verdade que a sua espécie nunca viu um episódio de Game of Thrones? Eu o trago para a primeira primeira E desde então, não Mas ela sempre promete que ela vai... É interessante Mas ele dorme... Às vezes você vê que ele tem o sotaque Mas às vezes eu acho que ele pega de volta Entendeu? O ritmo É O ritmo é muito diferente É diferente Como uma pessoa que fala inglês naturalmente Na série ele é muito bom Ele fala como uma pessoa da Inglaterra Eu achei que ele era britânico também Quarta pessoa da minha lista Eu acho que é um ator que meu marido gosta muito Ah, cadê ele? Você gosta dele, esse aqui Não sei se vocês conhecem, gente Ele é muito engraçado Eu não preciso contribuir para o meu R$0.02 A situação, eu acho, é mais do que é óbvio Qualquer pessoa na sua mente O que você acha? Ele definitivamente Ele enfatiza sílabas Que eu não enfatizar Então quando ele diz Enibody Ele diz como três sílabas distintas E eu digo Enibody Seu exame é alemão Enibody As opposed a Enibody Ou Enibody E ele tem uma pronúncia diferente Em diferentes sílabas Mas ele nos filmes Ele arrasa também Mas quando ele está em entrevista Você vê que ele tem um sotaque bem forte Assim, alemão Agora eu vou para a quinta pessoa da minha lista Que eu vou trocar, gente Já que o Gabriel está aqui Eu ia falar uma outra pessoa Ao final É, mas eu vou trocar a minha lista Eu ia falar da Penélope Cruz Mas a Penélope Cruz Ela tem um sotaque muito forte Acho que todo mundo sabe Mas eu vou falar de outra pessoa Eu acho que é bem carregado Calma aí Ok Quer que eu feche os meus olhos? Não, vai Eu vou falar da minha lista Eu vou falar da minha lista Eu vou falar da minha lista Brazilians vão realmente pronunciar aquele sotaque Onde as pessoas dos Estados Unidos É, mas as pessoas da minha lista Mas aqui nesse vídeo Eu não falei o T Eu acho que eu falei menos ainda Eu tinha que falar o C pelo menos Eu comia até o C Querendo falar direito Entendeu? Acabou que eu falei tudo errado Eu vou falar Bat, rat, hat E você vai falar Você vai falar Bat, rat, hat É interessante É legal ver o que você mudou E se você quiser E se você quiser Colocar essas palavras Shakespeare disse Só fala o discurso Eu te prometo Você sabe? Você não precisa fazer nada de louco Shakespeare já foi rar Eu me desculpe, o que? Esse vídeo é um vídeo muito antigo Que foi um teste que eu fiz Há muito tempo Há muito tempo atrás não Assim que eu me mudei pra cá Um ano, dois anos Depois que eu me mudei pra cá Eu fui fazer esse workshop Que era mais ou menos um teste Lá em Nova York E esse vídeo é sobre isso Eu fiquei muito nervosa Muito nervosa mesmo Por causa do inglês Então eu fiquei praticando Praticando, praticando E mesmo assim Mesmo praticando muito Você vê Eu falei várias palavrinhas ali De uma forma incorreta Assim, eu acho que eu tava tão preocupada Com o sotaque Em falar o inglês certo Que a minha atuação também caiu Um pouco ali Eu não passei no teste Obviamente Eu acho que esse foi o último teste Que eu fiz Foi um teste pro filme O cara é famoso, Gabriel É um diretor famoso O nome dele é É Tribeca É, não sei o que é Tribeca Eu acho que é isso o nome dele Eu fiquei muito nervosa Eu fui sozinha, gente Fui sozinha fazer o teste Legal, legal Eu já até botei o Gabriel pra fazer teste comigo também Lembra? Mas acabou que não deu certo Mas o importante é tentar, entendeu? Então é isso Ah, agora eu vou mostrar pra vocês a aula Como é que foi, Gabriel Se você tiver alguma coisa pra fazer Você não precisa ficar aqui não Se você quiser ir, você pode ir Eu vou mostrar o... Muito bom Eu vou te cuidar Tchau, gente Eu vou mostrar agora pra vocês rapidinho Como é que foi a aula do Cambly É, eu vou mostrar a minha aula A aula da minha mãe E um pouquinho do meu pai também Falando lá Foi muito legal, gente Vê só Vou mostrar agora pra vocês Olá Oi Oi, como você está? Eu estou bem, como você está? Eu estou bem também Meu nome é Elizabeth Qual é o seu nome? Marina Marina Bom, legal de conhecê-lo Isso é um nome bonito Obrigada Você também Obrigada Então, onde você está? Eu sou do Brasil Oh, legal Ok I talk to a lot of people From Brazil On Cambly Really? Yeah, there's lots of people From Brazil Hi, how are you? How are you doing? Yeah How are you doing today? The English ABC For me Ok So How What is your name? Vera I want To Speak Speak In English Ok 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 Well, you're doing pretty good Right now Oi How are you? How are you? I am Brazil You're in Brazil? More or less What do you mean more or less? But No speaking You don't speak English? No Do you know some English words? Do you know English words? No 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 Ok For example Flower That's a flower Hi How are you? Very well Ok Ok So What is your name? Vera 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 And what is his name? Jorge Josh Ok My son My son Is Marcelo Mapalo Marcelo 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 Ok My dog Living in Texas Murphy Você falou que nós moramos Eu falei que eu sou do Brasil Falei que eu não É Where are you from? I am from Maryland In the United States Ah, Maryland Maryland Sim Yes When are you going to Texas again? Maybe April April Ok Next month Maybe Birthday My Como é neta Grandona April É birthday Oh, ok Your granddaughter's birthday is in April Yeah So you say My My Granddaughters Granddaughters Daughter Birthday Hi, how are you? My name is Mark Hi, my name is Vera Hello Hi Hello 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 So 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 Cambly Eu gostei Muito Faz Esses 15 minutos Gente Faz Porque Vale a pena Compartilha Esse vídeo Se você Conhecer Alguém Que queira Falar inglês Que esteja Querendo Aprender Compartilha Porque Essa pessoa Vai ganhar 15 minutos De graça Também É só Clicar No link Aqui embaixo Mesmo Mesmo Que você Fale Ah Marina Mas o meu O inglês Não é Bom Minha Mãe Falou Isso Minha Mãe Falou Meu Inglês Não é Muito Bom Não Mas Eu Vou Fazer Só Para vocês Terem Uma noção Antes de eu Terminar Esse vídeo Eu falei Para todo Mundo Lá em Casa Fazer Né Esse Cursinho Do Cambly A Tamires Ficou Com Vergonha Ela falou Assim Ah Não Não Vou Fazer Porque O meu Inglês É Muito Bom O Inglês É Melhor Do Que O Da Minha Mãe Ela Ficou Com Vergonha De Fazer Aí Minha Mãe Virou Para Ela E Falou Assim Esse é O bom De Você Entrar Na Terceira Idade Você Passa Não Ligar Mais Para essas Coisas Ela Eu Quero Fazer Ela Tá Falando Com Tudo Que É Professor Do Cambly Mas É Isso Espero Que Vocês Tenham Curtido Esse Vídeo Não Esquece Se Inscrever No Canal Para Ver Os Próximos Vídeos Beijo Tchau